Dinheiro no bolso vence hoje o prazo para que as empresas que optaram por dividir o 13º dos funcionários paguem a primeira parcela. Cerca de 48 milhões de trabalhadores receberão parte do abono de fim de ano nesta quinta. A previsão é de que 132 bilhões de reais sejam injetados na economia. A gratificação natalina é fixada por lei que determina também que a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. E o repórter Gabriel Seafrei vai conversar agora com uma especialista para tirar as dúvidas sobre o 13º. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, né, Érica, milhões de trabalhadores aí comemorando o pagamento do 13º salário. Bom, muita gente tem dúvidas sobre pagamento, recebimento e também se o empregador não pagar esse direito que é dos trabalhadores estabelecidos então na CLT. Para falar um pouquinho mais sobre esse direito, a gente recebe no Jornal da Justiça, a doutora Dalila Brandão, ela que é advogada. Muito boa tarde, doutora. Primeira pergunta é a seguinte, há muitos anos brasileiros já vêm recebendo esse 13º e a gente sabe que esse mês entrou em vigor a reforma trabalhista. Alterou alguma coisa sobre o 13º? Quanto ao direito ao 13º não houve alteração. É um direito constitucionalmente que foi dado pela Constituição, então não pode sequer ser retirado pela reforma trabalhista. Porém, com a reforma trabalhista, como o negociado hoje vale sobre o legislado, acredito que quanto ao parcelamento é sim possível alterar essas datas por convenção coletiva e por acordo coletivo. Certo, a gente sabe que no geral as pessoas recebem no dia 30 de novembro e também no dia 20 de dezembro dividido aí em duas parcelas. Qual a margem de negociação sobre esses prazos? Pode pagar em uma vez só ou não é obrigatório pagar duas vezes? Como que funciona? A opção de pagar duas vezes ela é da empresa. As datas de 30 de novembro e dia 20 de dezembro são datas limites, porém esse pagamento pode ocorrer desde o dia 1º de fevereiro. Quem decide a data de pagamento é a empresa. Agora, a primeira parcela, ela fica a critério do empregador? Eu estava lendo agora há pouco que varia entre, se eu não me engano, fevereiro até 30 de novembro. Fica a critério dele ou é um acordo com o funcionário? Fica a critério da empresa. Do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de novembro ele tem que pagar essa primeira parcela. Se o empregado quiser receber essa parcela junto com as suas férias é possível. Desde que ele faça esse pedido em janeiro do ano corrente, ele receberá a primeira parcela junto com as férias. Também com a reforma trabalhista, essas datas podem sim ser alteradas. O valor não pode ser diminuído, mas as datas podem ser alteradas de pagamento se previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva. Agora, o que ninguém quer é ter confusão e dor de cabeça na hora de receber. E a gente já sabe que tem empregador que não paga o 13º e simplesmente ignora essa data. O que fazer quando isso acontece? O não pagamento não gera multas para o empregado. O não pagamento, se for fiscalizado, poderá gerar uma multa administrativa que é revestida para o Ministério do Trabalho. A obrigatoriedade de pagar esse 13º vai continuar mesmo com essa multa administrativa. O pagamento é feito com juros e correção monetária, se for feito em atraso. E se houver na convenção coletiva ou no acordo coletivo alguma multa convencional, ela também deverá ser paga e revestida ao trabalhador. Se mesmo advertido pelo sindicato e pela superindendência regional do trabalho, a empresa persistir em não pagar, basta ao empregado buscar a tutela da Justiça do Trabalho. É importante então que as pessoas fiquem atentas e a qualquer sinal de que não recebeu, que a empresa não vai pagar esse 13º, é bom ir atrás com certeza. Sim, com certeza. Procure o sindicato de cada categoria. Todo sindicato tem um jurídico para poder assessorar todas essas demandas. O sindicato faz um trabalho junto com a empresa. Caso não haja o pagamento, busca a superintendência regional do trabalho para que se fiscalize e entre com a ação judicial, que esse direito será garantido com certeza na Justiça do Trabalho. Tá certo. Muito obrigado, doutora Dalila Brandão, participando do Jornal da Justiça, tirando as dúvidas aí sobre o 13º. Érica, só para informar, complementar a informação, você disse que na primeira parcela vão ser injetados 132 bilhões de reais aqui na economia brasileira. Ao final das duas parcelas, a expectativa é de mais de 200 bilhões de reais. Eu volto com você ao estúdio, Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações.